Quanto importante é a wall? E eles me dizem que é absolutamente vital. Vamos fazer nosso primeiro aniversário agora no final do ano e infelizmente as coisas têm estado a correr efetivamente muito bem. Desde que vocês abriram até agora, vocês têm notado a evolução do mercado português? Sim, não só em volume como em especificidade. As pessoas estão mais conhecedoras dos produtos, das marcas e há efetivamente um aumento de procura por parte dos portugueses. Nós ao longo deste ano percebemos que não podíamos estar só online, percebemos que tínhamos que estar mais perto, perto dos clientes e decidimos abrir lojas próprias em clubes de Pada, de norte a sul do país. E com isto acreditamos que conseguimos trazer, oferecer aos clientes que procuram produtos de Pada uma oferta de uma gama alargada de produtos de qualidade que eles até agora não tinham. Normalmente compravam em sites espanhóis e passaram só a comprar a Helopadel através da loja, mas começaram a perceber que tinha um ponto onde podiam encontrar os produtos que queriam nos clubes. que quando montamos uma loja montamos com uma gama muito alargada de produtos, com as melhores marcas sempre, um número razoável de marcas, com os produtos das várias gamas das marcas. E as pessoas quando vão às lojas efetivamente hoje em dia conseguem encontrar aquele produto que procuram. não é um modelo X, é um modelo Y, mas tem efetivamente uma gama muito alargada de produtos e podem sempre escolher aquele que mais desejam. E isso eu penso que é um shift que tem havido no mercado do Pada, em que as pessoas deixaram de comprar, principalmente online ou nas grandes superfícies e passaram a comprar em fítulos especializados. Os clubes também aconselham, é um componente muito importante. Os clubes aconselham, os praticantes, sobre o que raquete devem comprar, que equipamento é que é utilizado, o que é que umas chapatilhas são de uma maneira, o que é que a roupa tem uma determinada característica e isso tem efetivamente ajudado a que as pessoas procurem equipamentos específicos para pagar. Porque também havia muita tendência, as pessoas compravam umas calções quaisquer, umas camisórias quaisquer, umas chapatilhas quaisquer, mas agora nota-se efetivamente essa evolução ao longo do ano em que as pessoas já se dedicam mais a comprar produtos Pada e penso que nós fizemos um bocadinho da diferença. E vocês também surgiram a patrocinar vários jogadores portugueses? Correto. Foi uma estratégia que definimos quando foi o nosso lançamento para dar notoriedade à marca e porque nós também queríamos estar junto de quem é importante no Pada e decidimos efetivamente patrocinar os atletas que queríamos patrocinar. para dar a nós com uma posição de salvaguarda junto desses atletas. A Helo Paddle, portanto é uma loja de multimarcas, mas tem uma ligação mais ou menos especial com a Dropshot, penso eu. Sim, nós em Portugal somos os distribuidores da Dropshot, que é uma marca que também tem crescido bastante. claro, em Portugal. Acredito que nós daí também demos o nosso contributo. Aquilo que penso que nos diferencia é que o nosso interesse é vender bem, com qualidade, com conhecimento, produtos de Pada. E acredito que somos os únicos que o fazemos de uma maneira mais alargada, mais abrangente a nível nacional, de uma maneira personalizada. Obviamente, cada marca faz o seu trabalho, cada marca tem a preocupação em que lugar dentro dos seus produtos. De uma maneira generalizada somos nós. Não é um corte inglês que o faz, não é uma suporte que o faz, não é um badecaça que o faz. Nós fazemos melhor do que eles porque nós dedicamos a este tipo de produtos e efetivamente damos um valor acrescentado aos clientes, não só pela gama dos produtos que temos. Há muitas marcas que não estão nessas grandes superfícies, especialistas, têm produtos de muita qualidade e nós conseguimos oferecer isso aos clientes que essas grandes superfícies não conseguem. Por fim, onde é que as pessoas podem encontrar Elopaddle? Ora bem, neste momento, além da loja online, que está em www.elopaddle.net, nós temos lojas em 8 clubes neste momento. Vai ser? Enumerando de Norte a Sul, Clube de Ténis de Guimarães, Mar Paddle em Matosinhos, o E-Paddle em Coimbra, Mafra, Maia Paddle Center, Ginásio Clube Português, LX Indoor, o Racket Center, USP, acho que é de 68, sim, é de 68. Depois temos mais quatro lojas que não são multimarca, que são multimarca, mas não são a multimarca Elopaddle, em que temos a Dropshot como marca representada. E esse é o Clube da Praia, o Clube do Barzinho, o Clube da Praia, o Clube da Praia, o Clube da Praia. Exatamente, depois tem o outro também na Clube do Barzinho, eles têm a Dropshot nos dois, só que o Clube da Praia é o mais... Lindíssimo! Fantástico! E depois temos o Seto Paddle em Oeiras, e os dois Clubes de Leiria, o Ultra Paddle e o Settle, que é o Clube Escola de Ténis de Leiria. E pronto, esses são os quatro pontos que são exclusivos, ou nós só temos a Dropshot à venda, eles têm outras marcas, mas são diretamente com as marcas ou através de outros os aviadores. Mas claro, a Dropshot também está em todas as outras lojas multimarcas, um pé de igualdade com as outras marcas que comercializamos. João Lourenço, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a nós, e cá estaremos sempre que o precise, alguma dúvida, contacto-nos através do nosso site e agradecemos a oportunidade. Obrigado a nós. Obrigado. 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 Obrigado.